Vou apresentar a vocês os elementos que nós vamos estar trabalhando esses biscoitos. Eu tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, 90 gramas de manteiga, você pode trabalhar com margarina também, um limão da sua preferência, eu estou usando aqui o tai chi, raspa de um limão, pessoal tenha cuidado quando for raspar o limão para não tirar aquela partezinha branca, açúcar, canela e açúcar para polvilhar depois de pronto. Essa receita não leva muita coisa não pessoal, ela leva poucos ingredientes e fica uma delícia. Com o auxílio de um bowl nós vamos misturar primeiro a manteiga, essa manteiga está em temperatura ambiente, a manteiga, o açúcar, eu não falei a quantidade, é 100 gramas de açúcar. Agora o açúcar, vamos misturar. Açúcar misturado pessoal, agora nós vamos acrescentar a farinha, pode acrescentar toda ela. E agora nós vamos precisar trabalhar com as mãos. Vamos colocar também raspa de limão. A raspa de limão pessoal, vai muito da quantidade que você queira, ok? Eu estou colocando aqui uma colher de sopa generosa, ó, de uma raspa de um limão. Vou colocar aqui dentro. E agora com as mãos, você vai ter que fazer, não sovando a massa, só misturando. E aqui nós vamos fazer aquela famosa farofinha, massa podre, não sei que nome darei. A essa massa aqui. Só sei que você não pode sovar ela, você só tem que misturar com as pontas dos dedos. E o limão pessoal, nós vamos ver se for necessário colocar. Se vocês não quiserem estar colocando limão, pode colocar leite. Mas eu acho que o sabor fica mais acentuado do limão quando você usa o próprio limão, já que é um biscoitinho de limão. E aqui nós vamos fazer a nossa massa. Vou ver se vai ter necessidade de colocar o suco do limão. Mas não é essa quantidade que está aqui não, pessoal. Você vai colocar aos poucos. Você vai sentindo a massa nas mãos. É, por que eu estou falando isso? Porque a quantidade do suco de limão vai depender muito da sua manteiga, da margarina que você vai estar usando, da sua farinha. Tudo isso contribui para que veja como sua massa vai ficar, ok? E o tipo de açúcar que vocês estão usando também, né? Se é açúcar cristal, se é açúcar mascavo, se é açúcar demerara. E vamos fazer esse processo aqui. Bom, massa misturada. Veja que eu desmanchei todos os gruminhos. E agora nós vamos colocando com as mãos mesmo, pessoal, na palma da mão. Você fecha a mão. E vamos colocar aos poucos o suco do limão, ou água, ou leite. Vocês podem estar usando aí o que vocês quiserem. Mas eu acho que fica mais saboroso se usar o limão. Mas para quem não gosta do sabor do limão muito acentuado... Usa o leite ou a água. E você vai sentindo o ponto da massa nas suas mãos. Aqui ainda pega mais um pouco de limão. Dessa forma aqui, gente. Você vai misturando. Não é uma massa molhada, mas também não fica tão seca. Aqui está um vento, pessoal. Eu estou no quiosque. Está muito vento. Misturando. Bom, qual é o ponto da massa? É aquele ponto, pessoal, de massa podre. É aquele ponto que você consegue unir todos os elementos. Que está aqui. Não sei exatamente a quantidade de limão que eu utilizei. Eu sei que aqui tem um limão inteiro. Só ficou esse pouquinho. Por quê? Você vai sentir a massa nas suas mãos. Ela fica no aspecto de massa podre. Mas eu acredito que eu usei umas três colheres de sopa de limão. Por que a gente sabe disso? Nós somos dona de casa e fazemos receita, né, pessoal? Então, nós sabemos do que se trata. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar essa massa descansar um pouco. Uns dez minutinhos só. Conseguiu? Olha o ponto. Conseguiu? Juntar toda a massa. Está vendo o ponto dela aqui? Não fica uma massa muito ligada nem muito seca. O ponto é esse. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir e deixar ela descansar por uns dez minutos. Ok? Massa descansada e pronta. Ela fica desse jeito, pessoal. Parecendo uma massa podre. Porém, um pouco mais macia do que a massa podre. O que é que nós vamos fazer? Não precisa untar as mãos nem nada. Você vai formar os seus biscoitinhos da maneira que vocês quiserem. A mão, ó, não precisa, não gruda. Fica uma massa muito boa de se trabalhar. E aqui você vai formando os seus biscoitinhos. Do jeito que vocês acharem melhor. Suas bolachinhas, biscoitinhos. E aqui está. Untei uma forma, enfarinhei e vamos arrumando aqui no cantinho. Ok? Vamos fazer isso com todas elas. Vou fazer de novo. Vocês podem fazer até de outro formato. Olha como ela facilita pra trabalhar. Ficou descansando aqui, pessoal, por uns dez a quinze minutos. Eu não cronometrei, mas eu acredito que foi mais ou menos isso. E aqui, ó, você forma a bolinha e forma os seus biscoitinhos. E vamos colocando aqui. O forno já está pré-aquecido. Coloquei agora pra aquecer. O tempo de forno eu vou falar quando os biscoitinhos ficarem prontos. E vou dizer o tempo, como é que você sabe que ele já está assado. E aqui, ó, você vai formando as suas bolachinhas. Gostaria aqui de aproveitar o momento, pedir o like de vocês. Se estiverem gostando do vídeo, gostaram do nosso canal. Deixa aí a sua inscrição, pessoal. Isso ajuda muito o espaço da vovó Yala. Com a palma da mão. Gente, esse biscoito é uma delícia. Ó, ele é tipo massa podre. Fica aparecendo massa podre. O que dá essa consistência, essa liga aqui, na verdade, é a manteiga ou a margarina que você vai estar utilizando. Ok? E vamos lá formando os nossos biscoitinhos. Os biscoitos, pessoal, aqui, ó, já ficaram prontos. Ó o verdinho do limão como fica. E agora nós vamos levar isso aqui pra assar. Quando o fundo tiver dourado, é a hora que vocês vão ter que tirar e o cheirinho pela casa que vai ficar. Vamos levar essas delícias aqui para assar. O fogo já foi pré-aquecido. E o formato dos seus biscoitos, vocês fazem aí da maneira que vocês quiserem. Ok? Os nossos biscoitos, pessoal, já ficaram prontos. Olha que maravilha que fica. Ele fica assim mesmo, rachadinho. É nesse aspecto. Que é uma massa parecida com massa podre. E o que é que eu coloquei aqui? Açúcar e canela. Mas aqui é muito opcional. Só que vocês vão passar esses biscoitinhos pelo açúcar e pela canela ainda quente. Como eu falei a vocês, como é que vocês sabem que o biscoito já tá assado? Pessoal, essa é a hora de retirar. E o cheiro fica por toda a casa. Isso aí eu garanto. O cheirinho de limão. Vamos colocar todos aqui. Ele solta com facilidade, como vocês podem ver aí. Soltam com facilidade. Torradinho embaixo. Não deixe mais tempo, porque pode queimar. Ele fica nessa cor mesmo. E aqui ó, me renderam 32 biscoitinhos daquela receita. E aqui ó, o que vai dar com os seus biscoitinhos é a canela. A canela e o açúcar. E fica aparecendo, pessoal, um amanteigado na verdade, né? O aspecto é esse aqui. De massa podre. Rachadinho por cima, porém bem crocante. E vamos colocar a canela. Tá quente, não vou poder experimentar, mas o biscoito tá aqui prontinho. Se vocês não quiserem o açúcar com a canela, não coloquem. Mas eu digo a vocês, quem gosta aí de canela misturada aí no açúcar e com limão, faz toda a diferença. Podem colocar aí que vocês não vão se arrepender, ok? Muito obrigada a todos que ficaram no vídeo até o final. Peço a vocês. Gostaram do vídeo? Deixe o seu like, visitar a nossa playlist, gostar dos nossos conteúdos. Deixe a sua inscrição, pessoal. Isso ajuda o espaço da vovó Yara a crescer. Vovó Yara. E gostaria de mandar um beijo bem especial pra todos os inscritos que estão chegando, fortalecendo aí o nosso canal, ok? Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.